Novas propostas e a união dos municípios Diante do estado de alerta para a crise da água Cidades do aglomerado urbano de Jundiaí procuram estar em sintonia no assunto Para isso, cinco prefeitos e dois representantes de municípios Estiveram reunidos em Itupeva para discutir o atual problema A água De como um município pode ajudar o outro Como a gente pode achar soluções regionais Para que garante o abastecimento da água nas sete cidades da nossa região A reunião permaneceu durante uma hora de portas fechadas E a maior preocupação da população novamente foi descartada Desta vez em conjunto pelas sete cidades O racionamento de água no aglomerado urbano de Jundiaí Por enquanto está descartado Nós estamos em estado de alerta Porque é alerta Primeiro, nós temos que economizar Nós temos que ter o uso racional da água Porque está sendo feita várias medidas A gente pode pegar regiões climáticas como a nossa Hoje estão sofrendo muito mais que nós E foram feitas várias ações Desde parceria com sitiantes para baixar lago Recuperação de água do Rio Jundiaí Então foram feitas várias ações nas sete cidades Para que a gente desse condição de não faltar água Apesar da crise em todo o estado Nenhuma cidade da região anuncia oficialmente problemas com o abastecimento E garantem que diversas ações estão em prática para evitar a seca Jarinu sai na frente Se mostra um município com reservas hídricas Inclusive com água disponível para atender em casos de emergências Cidades vizinhas Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista Ficam na fila O prefeito de Várzea aproveitou a reunião Para descartar e esclarecer a falta d'água em alguns bairros da cidade Às vezes as pessoas não punham só caixa d'água Põe uma caixa pequena em cima do banheiro só E como faltou na torneira para abastecimento Até por conta das intervenções que a Sabesp vem fazendo Então pode ter faltado por algumas horas E alguns pontos que nós vamos verificar Mas não tem racionamento nenhum lá